Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Então, os meus personagens, Bolsominion não entende, porque Bolsominion não entende ironia, essa porra é foda. Mas é exatamente isso, não estou ofendendo em nenhum momento. Pelo contrário. Uma vez um cara, meu irmão, golai, meu irmão, tu me representa, hein? Sou viado também. Eu falei, não, mas... Ah, beleza, tranquilo. Tipo, sou viado também. É um personagem, mas não vamos falar disso. Tranquilo, irmão, obrigado, tamo junto. Porra. Então, a gente tem responsabilidade. O pessoal fala... Porque hoje em dia... A Samanta foi super criticada, né? Quando ela falou que a Juliette... A Juliette é artista. É. A Juliette é uma puta de uma artista. Mas sair do Big Brother não te dá carimbo de ser artista. O Bambã é Bambã até hoje. Bambã é artista. Pô, o Bambã é foda, né, caralho? Viu aquela peça do Bambã? Caralho, meu irmão, aquele filme do Bambã. Não, mas personalidade. Um cara legal, divertido e tal. Mas não é artista. A Juliette é, porque ela já mostrou lá dentro e é uma artista. E ela sabe, tá aí amadurecimento, tá crescendo e tal. Talvez a Samanta tenha sido um pouco... Não, ela foi totalmente infeliz, né, no momento da colocação. Mas eu tento mais ou menos entender o que passou na cabeça dela. Porque, assim, será que todo mundo que sai do BBB é artista? Acho até que era um momento, assim. Porque, por exemplo, a Jade Piconte tinha acabado de ser contratada pra ser... É, então. E aí... Quais são os parâmetros? Exato. Porque a pessoa faz escola de teatro, rala pra cara... Cara, tem um monte de ator e atriz bom pra caralho que não tá trabalhando porque não tem seguidor. Uma porrada de gente... O cara vai lá ver o Instagram? Não, não tem. Já falei pra eles. Compra. O cara vai lá ver o Instagram. 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 Obrigado.